Música Meu Senhor que lhe cresce por graça e amor E a vida teus mãos, meu sustento e louvor Sigo em Cristo a verdade, eu te vivo aqui Com o braço do outro eu te sentir Escavando-lhe neste amor e toda paz E a surpresa da graça que leva aos céus Meu pecado estiraste, trouxeste o meu pão Quanto a graça causaste o meu coração Eu não perdo e que vivo no mesmo homem Meu projeto de vida tornou-me sensual Quanto a minha verdade és tu, meu Senhor Não há outro na terra que rendo louvor Sei que em mim não há nada que eu possa fazer Meu esforço não pode o céu merecer Não há nem um só ato no qual me privar Não há homem em mim mesmo da qual me ouvir E da graça ao seu saldo por terra me ver E com Cristo a verdade do céu me morrer Música Jesus Cristo, Padre, o Filho do Pai Nós nos demos a Ele, louva e adorou E ao Espírito Santo, mil glórias e bem Todos filhos de Deus, para sempre, amém Amém